Um homem de 56 anos e um motoqueiro morreram durante um racha na noite desta quinta-feira no bairro Raiz, zona sul de Manaus. O acidente foi neste trecho da avenida Manaus 2000. Foi por volta das nove da noite que tudo aconteceu. Segundo os moradores, dois motoqueiros faziam racha na avenida quando um deles atropelou um homem de 56 anos, identificado como Domingos Pantoja. Foi bem no momento em que ele tentava atravessar nesta faixa de pedestres. Com o impacto da batida, a vítima e o condutor da moto foram arremessados a mais de 30 metros. Eles caíram ali, depois daquela placa de sinalização. Ele vinha deitado na moto e as testemunhas falam ainda que o outro que vinha fazendo racha com ele, tocou nele. Não sei se foi sem querer, não sei. Eu só sei que ele perdeu o controle e foi em cima, direto do pedestre que estava prestes a atravessar. Foi muito rápido. O motoqueiro foi Roberto Brito, de 23 anos. Segundo os moradores da área, os motoristas que passam pela avenida abusam da velocidade. E não tem sinalização, depois das 10 tem muito racha, que inclusive teve a morte que aconteceu ontem, né, porque as carretas vêm em alta velocidade, inclusive eu trabalho ali na frente da minha casa, né, já teve acidente ali na frente também, por pouco não bateu uma criança lá em casa. Em três meses, pelo menos quatro acidentes com vítimas fatais foram registrados aqui. As pessoas não têm consciência da velocidade permitida, exageram e estão vitimando pessoas. Já foram quatro e tem uma média de três acidentes por semana aqui. Que triste, né? Os crimes de roubo de veículos têm crescido aqui em Manaus. E para evitar a perda, muita gente tem aderido aos aparelhos de rastreamento, que fazem um monitoramento durante 24 horas e em caso de roubos, bloqueiam os veículos. O aumento nos roubos de veículos tem assustado a população. Nós estamos vulneráveis. Onde a gente chega, é perigo constante. Tenho. Com certeza é velho, mas eu tenho. Eu ganhei o pão. Acabei de receber uma proposta de outro carro, mas é o cara que está me levando para lá e para cá. Tenho sim. E o medo maior é de quem já foi vítima desses assaltantes. O servidor público, Mário Cavalcante, teve o carro roubado em setembro do ano passado. O veículo estava estacionado em frente à casa dele. Quando ele saiu na madrugada para colocar o carro na garagem, encontrou o local vazio. Quando saí para pegar o carro, não estava mais. Como foi a sua atitude? Eu vim diretamente aqui na delegacia fazer a ocorrência. Os infratores alteraram o chassi do veículo, a cor e a placa. A polícia conseguiu resgatar depois de seis meses por meio de denúncia. Um alívio para o proprietário. Estamos de parabéns que ganhamos de volta o presente. Aqui na delegacia especializada em roubos e furtos de veículos, são registrados de 15 a 20 roubos por dia. Nós acreditamos que possa ser devido à fuga que ocorreu no nosso sistema prisional, que aumentou o número de crimes de um modo geral. Nós percebemos que muitos desses veículos são utilizados para cometimento de outros crimes e, posteriormente, são abandonados em via pública pelos agentes. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, são registrados 10,4 roubos, em média, aqui na capital. Em janeiro a julho de 2016, 2.201 automóveis foram levados por ladrões. Em Manaus, 8 mil veículos possuem o equipamento de rastreamento, o que facilita o trabalho da polícia. A polícia deixa um alerta principalmente para quem costuma comprar veículos em sites de vendas na internet. Veículos anunciados em sites. Nós temos muitos problemas de vítimas que chegam aqui e, posteriormente, descobrem que aquele veículo tem uma adulteração, é um veículo roubado. Nós orientamos as pessoas que, caso tenham alguma dúvida quanto à procedência do veículo, leve imediatamente às postas de vistoria do Detran. Essa empresa possui mais de 400 clientes que já instalaram o aparelho de rastreamento, que custa a partir de 600 reais. Ele é colocado no veículo em um ponto estratégico que nem o proprietário sabe. O monitoramento ocorre durante 24 horas, tudo para dificultar a ação do ladrão. No caso de roubo, o cliente aciona a empresa e o veículo é bloqueado. Se você for tomado de um assalto, você deixa levar sua moto, deixa levar seu carro, não reaja, você pega qualquer telefone, liga para a nossa central e nós fazemos o bloqueio desse veículo. O José Cardoso tem uma moto há um ano e meio. Muitos amigos já tiveram o veículo roubado. Com receio, ele preferiu contratar o serviço de monitoramento. E solicitei para que colocasse o rastreamento, né? Para que caso houvesse esses assaltos e a minha moto for furtada, eu consegui revê-la de novo, né? Para casos de denúncias, basta ligar para o número que aparece na sua tela. É, e os bandidos estão cada vez mais ousados. A nova modalidade de crimes aqui na capital é alugar táxis e veículos de locadoras para praticar assaltos. Nas ruas da capital, os taxistas têm trabalhado com medo de assaltantes. Muitas das vezes a gente escolhe, escolhe, escolhe e acaba caindo na mão do bandido. Não tem jeito, né? Eles trafegam sempre com os vidros fechados. É difícil saber quem está atrás do volante de um táxi. E nos últimos dias aqui na capital, são os assaltantes que assumiram o volante dos taxistas. A polícia diz que é uma nova modalidade de assalto. O táxi pode passar tranquilamente a qualquer hora, em qualquer condomínio, em qualquer local, que não desperta atenção. As pessoas acham comum que aconteça isso. Mas se você vai num veículo diferente, com isso filme 100%, passando devagar, as pessoas já despertam atenção, já tomam mais cuidado. Segundo a polícia, os criminosos estão alugando táxis e disfarçados de taxistas cometem diversos assaltos na capital. E isso tem prejudicado a categoria. Em toda profissão tem esse lado ruim, né? Pessoas que não têm caráter e têm uma índole ruim, pegam táxi, alugam táxi para fazer assalto. E toda hora disso acontece. Uma das principais exigências para alugar um táxi é que o condutor apresente o documento de antecedentes criminais, mas segundo os próprios taxistas, o documento tem sido falsificado para facilitar a entrada do assaltante no sistema. Eles pedem o atestado de boa conduta e da polícia. Os três atestados que tem lá, ele mostra lá, tudinho lá. É muito fácil falsificar. É bom saber o passado dele, o que aconteceu. Mais de 3 mil táxis circulam todos os dias nas ruas de Manaus. 4 mil permissões estão legalizadas na Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. A polícia aponta a falta de fiscalização da SMTU e da facilidade para alugar um táxi. Por causa da onda de assaltos envolvendo táxis, a Polícia Civil disse que encaminhou um ofício para a SMTU pedindo explicação sobre a falta de fiscalização dentro desses veículos. Mas a SMTU rebateu. A pessoa que tem que tratar disso é a Segurança Pública, a Secretaria de Segurança Pública. Mesmo assim, no que tange ao motorista e auxiliar, não se tem quase denúncia. É caso raro. É mais que pontual. Agora acontece às vezes do auxiliar passar o carro para alguém e cometer assalto. Na semana passada, dois homens foram presos depois de assaltar uma loja de materiais de construção no Dom Pedro. Eles estavam num táxi no dia do crime. A categoria reconhece a fragilidade. Hoje em dia, o que tem mais aí é táxi pirata. Pessoa que clona o carro, clona um táxi, uma placa de outro táxi, e vai fazer assalto e infelizmente a categoria não pode pagar por isso que existe. Mas não apenas os táxis são alvos dos bandidos. Os carros adquiridos por meio de locadoras também. Os veículos têm chegado nas mãos dos assaltantes pela facilidade no aluguel. Aqui é um contrato de locação de veículos, onde tem todos os dados do cliente, veículo que ele está alocando, valores de diária, valores de proteção, e as cláusulas gerais da locação, que é referente a multas, referente a limpeza do veículo, referente a avarias. A polícia diz que está intensificando as ações de combate a essa nova prática criminosa. A seguir tem esporte, a gente mostra um projeto que ensina a arte do karatê. É daqui a pouco. Aplausos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri